Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Pela primeira vez eu não sabia o que era eu e o que não era. A equação de tempo e espaço de repente não se aplicava a mim. Era um caos majestoso, mas absolutamente lindo. Se essa inclusividade for experienciada pela humanidade, definitivamente poderíamos encontrar soluções para tudo. Geralmente, sou chamado de místico. Bem, o que isso significa? Se tem algo aqui que você não conhece e não consegue entender, isso se tornaria misterioso para você. Se tem alguém aqui que parece saber e entender muitas coisas que muitas pessoas não parecem conhecer e entender, essa pessoa se tornaria um místico. Num certo dia, duas vacas estavam pastando num campo inglês, vacas inglesas. Uma vaca perguntou à outra Qual é a sua opinião sobre a doença da vaca louca? A outra vaca disse Eu não dou a mínima. De qualquer forma, eu sou um helicóptero. Ser um místico, ser um ser realizado, é exatamente assim? Uma vaca percebendo que é uma vaca e se tornando uma vaca celebrada? Santa vaca, não é? É tão simples assim? Então, deixe-me contar minha história. É significativo e maravilhoso que o TED, pela primeira vez, aconteça aqui em Mysore, porque foi aqui que eu nasci e cresci, não muito longe daqui de onde estamos agora. Então, quando criança, uma coisa que percebi foi que eu era completamente e absolutamente ignorante e todos ao meu redor pareciam saber quase tudo. Eu não sabia absolutamente nada. Então, por que eu não sabia nada? Tive que prestar uma atenção enorme a tudo? Como os outros pareciam saber tudo, eles podiam simplesmente seguir suas vidas felizes sem prestar atenção em nada? Meu senso de atenção se tornou assim. Se eu visse uma folha, eu podia simplesmente sentar ali olhando para essa folha fixamente, olhando ela por horas? Se eu sentasse em minha cama apenas olhando fixamente para a escuridão, eu podia fazer isso a noite toda? Então, essa atenção trouxe um nível completamente diferente de envolvimento e interação com praticamente qualquer coisa à minha volta, animado e inanimado. Mas todo mundo parecia saber de tudo e eles estavam apenas seguindo suas vidas ocupados e felizes, mas eu estava apenas olhando fixamente para cada coisinha. Então, eu vi que, percebi que até mesmo eles não sabiam de nada, é só que eles tinham suas suposições e sistemas de crenças com os quais estavam felizes ou os seus próprios, ou os que foram transmitidos a eles por outra pessoa. E eles não apenas sabiam sobre o que está aqui, eles também sabiam sobre outros mundos, sobre os deuses, sobre os céus e tudo mais. E aqui estava eu esforçando-me para descobrir o que é o quê. Então, isso me intrigou tanto que comecei a me colocar do lado de fora de um grande templo aqui em Mysore, porque eu realmente queria ver, depois de ter um encontro com Deus, depois de ter uma conversa com Deus, como as pessoas estariam. Então, fiquei lá observando intensamente cada rosto que saía do templo e geralmente eu ouvia fofocas do local, às vezes em templos indianos, seu calçado vai embora com outra pessoa, então eu ouvia pessoas amaldiçoando a criação e o Criador. Eu sempre achei que as pessoas que saíam de restaurante sempre tinham rostos mais alegres do que as pessoas que saíam de templos. Divino versus doça, doça parece vencer. Eu não conseguia aceitar isso, então lentamente tornei-me cada vez mais e mais cético sobre todos e tudo ao meu redor. cético sobre estruturas sociais, sistemas políticos, crenças religiosas, até mesmo teorias científicas, porque nenhuma delas combinava com a minha experiência de vida. Num certo dia, comecei a me mover em direção à colina Chamundi. Você precisa ver este lugar? E tem uma tradição em Mysore. Se você tem algo para fazer, você vai para a colina Chamundi. Se você não tem nada para fazer, você vai para a colina Chamundi. Se você se apaixonar, você vai para a colina Chamundi. Se você se desapaixonar, você vai para a colina Chamundi. Eu tinha acabado de me desapaixonar e não tinha nada para fazer, então comecei a me mover em direção à colina Chamundi. E eu subi e me sentei em uma pedra lá. Até aquele momento na minha vida, eu sempre pensei, isso sou eu e outra pessoa e outra coisa. Mas pela primeira vez, eu não sabia o que era eu e o que não era. De repente, o que era eu estava simplesmente em todo lugar. A própria pedra na qual eu estava sentado, o ar que eu respirava, a própria atmosfera ao meu redor, eu tinha simplesmente explodido em tudo. Isso soa como uma insanidade total. Isso, eu pensei ter durado de 10 a 15 minutos, mas quando voltei à minha consciência normal, eu estava... Cerca de quatro horas e meia, eu estava sentado lá, totalmente consciente, olhos abertos, mas o tempo tinha simplesmente voado na minha experiência. Pela primeira vez na minha vida adulta, lágrimas estavam escorrendo, e eu sempre fui calmo e feliz, isso não era um problema, mas aqui eu estava encharcado em um tipo completo diferente de bem-aventurança, cada célula do meu corpo explodindo de êxtase. Quando balancei minha cabeça e tentei obter alguma explicação lógica para o que estava acontecendo comigo, a única coisa que minha mente, muito esperta, pôde dizer foi, talvez eu esteja ficando maluco, essa experiência, à medida que se aprofundava, começou a se repetir. Se eu simplesmente sentasse aqui, o que eram momentos para mim, pareciam ser horas para os outros, eu achava que era um minuto, horas se passavam. Num certo dia, aconteceu de eu estar sentado num certo lugar, eu realmente pensei que era cerca de 25 a 30 minutos, mas quando voltei aos meus sentidos normais, 13 dias haviam se passado, eu estava sentado bem ali, a Índia sendo que é, uma multidão inteira havia se reunido, guirlandas ao redor do meu pescoço, pessoas tocando meus pés, alguém quer saber o que acontecerá com seu negócio, alguém quer saber quando sua filha se casará. Todas as coisas que eu odiava estavam simplesmente acontecendo à minha volta, e eu tive que me afastar desse lugar só para evitar essa multidão à minha volta. E à medida que essa experiência se aprofundava em mim, uma coisa que aconteceu comigo foi que tudo que eu acreditava ser eu, de repente não era eu. Isso sempre foi eu. E de repente descobri que isso é apenas uma acumulação de comida que eu comi. O que eu acumulo pode ser meu, mas jamais pode ser eu. Isso era apenas um monte enorme de impressões na minha mente. E este corpo e mente, não sendo eu, mas apenas sendo meus, surgiu uma distância entre mim e meu corpo, entre mim e minha mente. Isso também facilitou uma certa experiência dentro de mim, que de repente, a equação de tempo e espaço, de repente, não se aplicava a mim. Eu estava vendo que o que está aqui está lá, o que está lá está aqui. Passado, presente e futuro se misturaram. Era um caos majestoso, mas absolutamente lindo. Então, minha mente sética, incapaz de aceitar isso, estava... Eu estava... Eu comecei a conduzir experimentos. Esses experimentos são estranhos demais para falar e os resultados são muito fantasiosos para alguém acreditar. Mas uma coisa que cheguei foi que a existência não é centrada no ser humano e toda experiência humana é autocriada. A maioria das pessoas acredita que sua experiência é moldada pelas situações na qual existem, mas toda experiência humana é 100% autocriada de dentro. Acho que hoje muita ciência está começando a concordar com isso. E tendo percebido isso, se toda experiência é criada de dentro, se a base da sua experiência está dentro de você, a sua experiência está fundada dentro de você do jeito que é, que tipo de experiência de vida você gostaria de ter? Para você mesmo, tenho certeza que você quer que seja de máximo prazer, seja o que for que você esteja fazendo? O que você quer para o seu vizinho, isso pode ser discutível, mas o que você quer para si mesmo, definitivamente você quer o máximo de prazer? Quando percebi que a base da minha experiência está dentro de mim, deixei de olhar fixamente para as coisas e passei a me sentar com os olhos fechados. Isso foi uma mudança dimensional na minha vida, de olhar fixamente para sentar com os olhos fechados. Fiquei tão fascinado com esse mecanismo humano que eu não queria abrir meus olhos. Por dias a fio, fiquei apenas mantendo meus olhos fechados, querendo ver tudo sobre este aqui. E o que percebi foi que, se eu pegar um pedaço de pão e colocá-lo nesse sistema, esse pedaço de pão se torna meu corpo em algumas horas e eu começo a experienciar isso como eu mesmo? Esse processo incrível, à medida que me tornei mais e mais consciente dele, vi que o próprio criador desse corpo, o fabricante desse corpo está aqui dentro. Uma vez que vi isso e pude ver que podia reconfigurar meu cérebro completamente em 24 horas, mudando a mim mesmo, além da criação social, das situações familiares, até mesmo das qualidades genéticas em mim, percebi que eu poderia mudar completamente tudo sobre mim mesmo. Em 24 horas sou uma pessoa diferente, outras 24 horas sou outra pessoa diferente. Eu era como um esquizofrênico consciente tentando coisas diferentes. No certo dia, eu apenas, em um jogo de hockey de campo, fraturei meu tornozelo esquerdo e fui e me sentei em um lugar. Eu estava com uma dor excruciante e naquela época eu também tinha me tornado um asmático crônico e tive uma crise muito grave de asma. E essa dor e essa incapacidade de respirar juntas eram algo e tanto. Naquele momento ocorreu-me que, se o Criador deste corpo está aqui dentro, por que não posso consertar isso de dentro? Sentei-me com uma certa determinação, se isso for verdade, devo ser capaz de permitir que ele se conserte? Caso contrário, devo estar completamente no caminho errado? Sentei-me com os olhos fechados por pouco mais de uma hora. Quando terminei, minha asma me deixou para nunca mais voltar e, acima de tudo, minha perna fraturada estava perfeitamente bem em pouco mais de uma hora, munido com essa experiência, comecei a criar métodos e sistemas através dos quais todo ser humano poderia acessar essa inteligência e essa capacidade dentro do sistema que pode transformar um pedaço de pão em um ser humano, essa inteligência e essa competência dentro do sistema humano que não é apenas sobre o processo de pensamento. Existe em todo ser humano, mas infelizmente permanece inexplorada. Eu fui criando sistemas que as pessoas pudessem usar hoje em dia, essas tecnologias para o bem-estar interior, esses métodos para engenhar sua interioridade da maneira que você deseja. Milhões de pessoas estão fazendo uso disso, aproveitando os benefícios disso. Mas a parte essencial disso é que existe um nível altíssimo de inteligência e competência em cada milímetro do corpo, em cada ponto do corpo, não apenas no processo de pensamento. Isso é completamente inexplorado pelas sociedades humanas. Existem maneiras de fazer isso, e à medida que entrei nesse processo, o que vi foi, o que é que determina o que sou eu e o que não sou eu? Sou capaz de pegar um pedaço de pão e transformá-lo em mim mesmo? Se eu olhar para este corpo, é apenas um pedaço deste planeta que peguei emprestado? Mas por que isso é separado e aquilo é separado? Então descobri que são apenas os limites da sensação que determinam o que sou eu e o que não sou eu? Aqui existe sensação, então isto sou eu. Lá eu não sinto sensação, então aquilo não sou eu. Enquanto olhava para esses limites de sensação muito, muito de perto de dentro de mim mesmo. Esta foi uma fase da minha vida em que, na maior parte do tempo, eu permanecia com os olhos fechados. Percebi que os limites da sensação podem ser estendidos, expandidos, ou até mesmo reduzidos em relação ao que são agora. Você pode sentar aqui e não sentir nada do que está acontecendo aqui agora. Isso acontece no sono, até certo ponto. Ou você pode sentar-se aqui e estender os limites de sua sensação por todo o salão. e tudo o que estiver dentro dos limites de sua sensação, você sempre experienciará como sendo eu mesmo. Tem um copo de água aqui e isso não sou eu, isso é muito claro. Mas se você beber, você acabou de incluí-lo nos limites da sua sensação e isso se torna você. Então, se você jogar o limite da sua sensação para fora de uma forma expandida, você pode sentar aqui e experienciar todos neste salão como sendo você mesmo? Você pode estender ainda mais e experienciar o próprio espaço cósmico como você experiencia seu próprio corpo? Este senso de inclusividade, se ele entrar em você, quando isso entrou em mim, de repente percebi que ser amoroso não é um ensinamento de alguém? Ser compassivo não é uma ideia? Ter empatia não é algum princípio esotérico? É assim que o ser humano é feito? se ele simplesmente não constipar sua consciência com identificações limitadas com coisas que ele não é? Se você não se identificar com nada que você acumulou ao longo do tempo, incluindo seu corpo e sua mente, todo ser humano é capaz disso? Quando se trata de situações externas, cada um de nós é capaz de maneira diferente, mas quando se trata de situações internas, todos nós somos igualmente capazes? Nenhum ser humano é mais bem dotado do que o outro quando se trata do domínio interior? É somente nas situações externas que todos temos capacidades diferentes? Se essa inclusividade entrar na vida humana, se você puder sentar aqui e experienciar as pessoas ao seu redor como sendo você mesmo, eu não acho que preciso ensinar você a ser bom, não acho que preciso ensinar você a amar, não acho que preciso ensinar você a se importar, porque cuidar deste aqui é muito, muito natural. isso está enraizado na própria natureza da existência? Essa inclusividade definitivamente tem que tocar a humanidade? Então isso se tornou minha vida, meu trabalho e meu empenho desenvolver métodos para que as pessoas possam experienciar essa inclusividade? Se essa inclusividade for experienciada pela humanidade, particularmente pelas lideranças, pessoas que exercem poder e com diferentes aspectos de responsabilidade no mundo, definitivamente poderíamos encontrar soluções para tudo, porque hoje nós, como uma geração de pessoas, isso é muito significativo, pela primeira vez, somos capazes de lidar com todos os problemas humanos neste planeta, de nutrição, de saúde, de educação, de ecologia. Você diz o nome do problema, podemos lidar com todos eles? Temos os recursos necessários, capacidade e tecnologia pela primeira vez? Mas se iremos fazer isso depende simplesmente de quão inclusiva é a nossa experiência de vida. Se você ficar aqui e experienciar este planeta como você mesmo, eu não acho que preciso dizer a você cuide dele. Cada ser humano faria o seu melhor. Quando não temos essa inclusividade, o que poderíamos fazer, não faremos? Em nossas vidas, se não fizermos o que não podemos fazer, isso não é um problema, mas se não fizermos o que podemos fazer, somos um desastre. Minha esperança e meu trabalho são apenas para ver que nós, como uma geração de pessoas, não nos tornemos esse tipo de desastre, que o que podemos fazer definitivamente iremos fazer. E agora, o que podemos fazer em comparação com o que podíamos fazer cem anos atrás é tão incrivelmente diferente, tão incrivelmente diferente, mas o que está faltando é uma consciência totalmente inclusiva, uma experiência de vida totalmente inclusiva. Se apenas trouxermos isso às lideranças, nas pessoas, somente então buscaremos soluções que sejam relevantes para todos, caso contrário, continuaremos brincando, criando, em nome de criar soluções, continuamos criando mais e mais problemas. Se realmente tivermos que criar soluções que sejam relevantes para todos, uma experiência de inclusão absoluta tem que acontecer com a humanidade, isso é possível. Muito obrigado. eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução? Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então, eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então, o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura, comercial. Eu estava ganhando dinheiro. Eu pensei que iria fazer por dois anos e partir. Mas, nesse meio tempo, o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma, eu segui. E depois, existia uma indústria por perto. Eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório. Eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvia aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então, eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda. Eu posso fazer isso? Ele disse, não, não. Isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance. Deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele. Eu fui e li tudo. Então, eu voltei até ele depois de três dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso. Você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma proposta. Então, eu... Então, eu... Sabe, naqueles dias, existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura. Você podia obter Guerra e Paz de Leo Tolstói por duas rupias e livros de engenharia por uma rupia, duas rupias. Todos os livros com capa dura. Eu comprei dez livros sobre estação de tratamento de água. Sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 laques. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 laques. A proposta mais alta foi de mais de 60 laques. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso. Eu disse, não. Eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso. Olhe para isso. A proposta mais próxima é de 32 laques e você está dizendo 1,76 laques. Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei uma rupia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rupias. Em uma tacada, eu lucrei 80 mil rupias. Simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá, a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro. Ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rupias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito, a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado. Então, eu desisti. Obrigado. Obrigado, Sadhguru, por compartilhar essa história. Obrigado, professor. Estamos ficando absolutamente sem tempo. Caso contrário, podíamos seguir por mais meia hora, pelo menos. Obrigado por serem com vocês. Como podemos traduzir os conhecimentos da Gita, a filosofia de Krishna, para o aumento dos negócios na Índia? Eu não li a Gita, então, eu realmente não li. Sinto muito. Porque, para mim, a minha própria visão nunca me falhou, então, eu sempre me mantive longe de todas as escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é se eu olho para uma pessoa. Se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho, eu olho completamente com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. então, eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de escrituras ou algo assim. Com todo, com todo o respeito e consideração por elas, não é que eu seja avesso a elas, simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Por que você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, 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 existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele, não de outra pessoa, é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. não é que não esteja lá para os outros, um é capaz de ver e os outros não são. Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder, não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção e esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha oito anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca, jamais, peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha seis, sete anos de idade. Aos oito, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje, sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo o mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam vinte e cinco rúpias. Nos anos sessenta, vinte e cinco rúpias são um milhão de dólares para uma criança de sete, oito anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um instituto de pesquisa de alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde, eu estava lá, eu apanhei quatro, cinco serpentes. Eles as mediram. Eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de um metro, eu recebo cinquenta rúpias. Menos de um metro, eu recebo vinte e cinco rúpias. Numa tarde, eu ganharia de cem a cento e cinquenta rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar, cento e cinquenta rúpias para uma criança de oito, dez anos, nos anos sessenta ou setenta era como um milhão de dólares hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto e de repente eu percebi quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha... Pessoas meio vivas sofrerão de tudo. Elas sofrerão de ignorância, sofrerão de educação, sofrerão de pobreza, sofrerão de riqueza. Sofrerão por estarem sozinhos, sofrerão por estarem em um relacionamento. Se não são casados, sofrem. Se são casados, eles... Se eles não têm filhos, eles sofrem isso como se... Filhos, se eles existem, eles podem vir e morder você. Eles podem. Sem filhos, do que você está sofrendo? Mas isso também eles sofrem. apenas me mostrem uma coisa de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Apenas me mostrem um aspecto da vida de que os seres humanos não estão sofrendo agora. Eles estão sofrendo praticamente de tudo. Não apenas a vida, eles estão sofrendo até a morte antes dela acontecer. Veja, ele está pensando em construir uma pirâmide para si mesmo. aquilo que é e aquilo que não é. De tudo eles sofrem. Isso não é... Você não está sofrendo de solidão. Você não está sofrendo por ter companhia. Você não está sofrendo por dinheiro. Você não está sofrendo de pobreza. Você está sofrendo por estar meio vivo. Você está tentando desesperadamente tornar-se totalmente vivo através do dinheiro, da bebida, do sexo, fazendo uma trilha, indo ao ashram. De muitas maneiras, você está de alguma forma tentando se tornar totalmente vivo. O que ainda está para acontecer de forma plena? Aqui e ali você sente uma explosão de vitalidade, mas novamente isso desaparece. Então, quando as pessoas estão constantemente meio vivas, o prazer se torna uma parte importante de suas vidas, uma parte muito importante de suas vidas. Sem isso, você não pode existir. O prazer se torna primordial em sua vida quando você está apenas meio vivo, quando a fisicalidade é tudo o que você conhece. O prazer tem imensa importância em sua vida. se você se tornar totalmente vivo, você se tornará tão bem-aventurado, alegre, extasiado, sem razão, como uma explosão de êxtase dentro de você, sem nenhuma razão. É quase embaraçoso. Nesse momento, o pensamento de prazer simplesmente evapora. Procurar uma bebida, procurar algum tipo de coisa prazerosa, isso simplesmente evapora da sua mente porque você está totalmente vivo. Quando você está totalmente vivo, o prazer desaparece. Quando você está meio morto, o prazer é uma coisa muito, muito importante. Você é capaz de causar depressão a si mesmo. Estou dizendo isto não por falta de preocupação com a sua doença, nem por falta de compaixão, e sim porque essa é a natureza do que está acontecendo com você. Se você está causando depressão a si mesmo, você é capaz de gerar uma quantidade substancial de emoções e pensamentos intensos, mas na direção errada. Se você não tiver emoções muito fortes, pensamentos muito intensos sobre alguma coisa, você não consegue ficar deprimido. É só que você está gerando pensamentos e emoções que trabalham contra você, não para você. Portanto, você é forte o suficiente para causar depressão para si mesmo porque para você causar uma doença mental para si, a menos que você esteja patologicamente doente, que é apenas um pequeno número de pessoas, o resto é tudo autocriado. A maioria delas são autocriadas. Alguns são patologicamente doentes, eles não conseguem evitar. Isso vem de dentro por causa da genética e outros fatores. Quase todos aqui, se os treinarmos para um certo tipo de processo de pensamento e emoção e os exigirmos um pouco mais com as situações externas, quase todos irão, perderão o equilíbrio mental. Eles se tornarão clinicamente doentes. Eles podem ser levados à loucura, estou dizendo, porque a linha entre a sanidade e a insanidade é muito fina. As pessoas continuam lhe exigindo. Você fica com raiva. Você está forçando a linha. É uma linha fina. Na verdade, quando você fica com raiva, você sabe que está forçando a linha. Por isso a expressão, eu fiquei louco com alguém. Você não está louco com ninguém. Você está apenas ficando louco. Você não pode estar louco com alguém. Você está apenas forçando a sua sanidade, os limites da sanidade e passando para a insanidade por um certo período de tempo e voltando. Eu estou apenas lhe dizendo. Para um buscador espiritual, um período propício está vindo. Alguns irão tirar proveito disso, alguns irão se fechar. Qual deles é você? Você precisa fazer uso disso. Então, o importante é como conservar essa energia, como torná-la em um processo produtivo, em vez de adoecer com ela. bem, todas as coisas médicas eu pedirei a eles que façam. Uma lista de coisas que você deveria fazer, a quantidade de água que você deveria beber, dadadá, essas coisas nós iremos compartilhar. Mas o importante é a maioria de vocês está praticando suriacria. Isso significa que estamos tentando atrair mais. agora, ela tem sido ensinada até mesmo a idiotas que não fazem nada. Se você atrair isso da maneira correta, você verá um certo nível de exuberância em suas energias. Se não, isso o deixará esgotado. silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishabd? Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente de tudo. O vento produz o seu próprio som, assim como a água, assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria, para tudo, existe um som. Na vida humana, isso é muito verdadeiro. Sons de vida e existem sons de morte e existem até mesmo sons de silêncio. silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de amaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? o silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. isso não significa que quando todos estão em silêncio, você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago, é apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo o som. Lá no fundo, não há som. Assim é com a vida. Na superfície, é uma malha muito complexa de sons. uma confusão de sons acontecendo, mas no âmago não existe som. Não existe palavra para ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabt. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. isso é o que é referido como silêncio ou nishabt. Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabt. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente, você não é isso. você é a vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é a vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é a vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é a vida. da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos, ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar? Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões e seus vizinhos e seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto. eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano para sobreviver tem de ser ativo somente quando sua visão recae algo que esteja além da sobrevivência. Então, ele pensará em quietude. Então, ele vai compreender à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar, pouco a pouco será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar. Por seja qual for o período de tempo, elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está aduentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, porque eu deveria me tornar quieto, vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então, você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar, esse pedaço de pano com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então, você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer, a não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de maun. Em uma hora, se você estiver falando mil quinhentas e setenta e três palavras agora mesmo, quantas ma... quantas palavras você dispara em um minuto? Mil quinhentas e setenta e três você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando, mil quinhentos e setenta e três é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário, você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia, reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Insatisfação? Agora, o contentamento não precisa ser trazido para a nossa vida como uma ideologia. É apenas que, se suas aspirações se tornarem ilimitadas, se sua aspiração e seu desejo não forem seletivos, desejarem simplesmente tudo, então, naturalmente, você não se limitaria somente à fisicalidade da existência? Quando ele não é mais seletivo, o desejo simplesmente se torna uma poderosa energia para a expansão, para ir romper este ser que está se contendo com o contentamento. as pessoas estão tentando atingir contentamento em níveis diferentes, em diferentes fases da vida. Por favor, veja isso. O que você chama de contentamento é apenas contenção. Você tenta traçar um limite de um certo, de um semblante de sanidade para si mesmo. Mas, essa limitação lhe satisfaz e lhe dá sanidade apenas por um curto período de tempo. depois terá de se expandir, do contrário, não vai funcionar. Aos 20 anos, o que quer que você pensasse que seria o seu contentamento, ele continua a ser seu contentamento quando você chega aos 30? Quaisquer que sejam suas ideias de contentamento aos 30, ainda é o seu contentamento aos 40, a não ser que você esteja indo ladeira abaixo. A menos que sua vida seja um fracasso total, daí então a sua ideia de contentamento irá se degradar. Mas, se você estiver em ascensão, suas ideias de contentamento continuarão a se expandir, não é? Se você for um fracasso em sua vida, somente assim sua ideia de contentamento se torna reduzida. Caso contrário, está constantemente se expandindo. O contentamento é apenas uma forma cautelosa de lidar com o ilimitado. você está sendo cauteloso, você quer ir em direção ao ilimitado em prestações. Em prestações, se você buscar o infinito, você é um caso perdido, pois ninguém nunca chegou no que nos referimos como infinito contando um, dois, três, quatro, cinco. Em prestações, você não vai chegar ao infinito. isso não pode acontecer pela própria natureza das coisas. Se você escolher ir em prestações como um meio rumo à natureza ilimitada ou infinita, você se tornará apenas uma contagem sem fim. Isso é tudo que pode acontecer. Uma contagem sem fim irá lhe cansar um dia. Apenas conte e veja. Hoje comece a contar agora. Não pare. Apenas continue contando no seu próprio ritmo, não no meu, no seu próprio ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Comece a contar. Não pare. Você verá até onde consegue ir sem se cansar. Não exaustão física. Estou dizendo que você simplesmente se cansará de contar porque você sabe que isso não está lhe levando a lugar algum. Então, o processo de desejo é um processo ilimitado. Mas você o está limitando sendo seletivo sobre seus desejos. Desejo isso, desejo aquilo, desejo aquilo, desejo aquilo, mas não isso, isso e aquilo. Se você eliminar a natureza discriminatória do seu desejo, se você se sentar aqui agora e não desejar nada em particular, apenas deseje tudo, simplesmente tudo, veja se sua mente consegue fazer isso. Não deseje nada em particular, simplesmente deseje por tudo. Em primeiro lugar, você não sabe o que é tudo. Ninguém sabe o que é tudo, não é? Tudo que você conhece e tudo que você não conhece, apenas deseje por todas as coisas que você conhece e não conhece. Você verá desejo, a energia que você chama de desejo, torna-se uma força poderosa para se tornar meditativo. Meditação, devoção, é apenas isso. Um desejo sem um objetivo, um poderoso desejo sem um objetivo, se seu desejo, se sua energia passa a ter força total não em direção a alguma coisa, isto é meditação. Se você está no processo espiritual, não existe essa coisa de contentamento, não existe essa coisa de isso é suficiente, ganância é a regra. Tudo bem? Embora ganância seja uma palavra ruim? Não, mas a ganância é a regra, porque o desejo infinito é geralmente considerado ganância, mas não é verdade. Ganância é ir em prestações. Se alguém está pegando prestações maiores do que as suas, você considera isso ganância, não é? Sim ou não? Sim ou não? Se alguém está optando por prestações maiores do que as suas, você considera essa pessoa gananciosa. Se elas estão indo no mesmo nível de prestações que você, você considera isso competição. Se alguém está indo em uma prestação menor que a sua, você chama isso de incompetência. Não é? Alguém está pegando, eles apenas desejam esse tanto quando eles são bem-sucedidos, eles vão para este tanto, você olha para ele, então, ele não é da minha turma. Alguém está indo no mesmo nível de prestações que você, isto é competição. Alguém está indo a largos passos, ganancioso. ganância é um termo atribuindo um certo nível de desejo como se fosse ganância, de acordo com seus entendimentos, de acordo com suas limitações. ganância. No meu vocabulário, não existe isso de ganância, porque eu sinto que um ser humano deveria buscar nada menos do que tudo. e quando ele está buscando tudo, coisas pequenas não irão chamar a sua atenção. Ele não estará pensando em comida, não estará pensando em dinheiro, nem em propriedades. Ele estará pensando na possibilidade mais elevada, nada menos do que isso. se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida. A ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa? Isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. A possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida. Por isso, o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada ou uma garota voltou para a casa de sua mãe e disse, meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço. Sua mãe, sábia e vivida, olhou para ela e disse, é óbvio que você não está pedindo o suficiente. esse é o conselho da mãe que é a sogra. Então, é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida. Por isso que você está satisfeito. Se eu for ganancioso, seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso. O problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância. O problema neste mundo não é a ganância. O problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas. Elas são mesquinhas, é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada. Elas querem se poupar para o próximo mundo. Se você fosse ganancioso, você iria querer tudo da vida, não é? Você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de propriedades, um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer? Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado, não é? Agora, o problema não é a ganância. As pessoas são mesquinhas, esse é o problema. Suficiente. A palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário, pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida. Se estiverem lhe servindo comida, em algum momento você tem que dizer que é o suficiente. Não importa o quê, tudo o que for físico, em algum momento você terá que dizer é suficiente. E suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico, pois a fisicalidade é uma entidade limitada. A fisicalidade é uma quantidade limitada por si só. Qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações. Então, se você se tornar ganancioso pelo que é físico, não haverá o suficiente para outra pessoa. Suponha que haja este tanto de comida. Se você disser eu quero tudo isso, então não terá para outra pessoa. Só existe essa quantidade de terra. Se alguém disser eu quero tudo, ninguém mais vai ter. Como Mahatma disse, há o suficiente para a necessidade de todos, mas não o suficiente para a ganância de um só homem. Isso é verdade com a fisicalidade? se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência? Suficiente. Contentamento é uma boa ideia. Mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico, se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida, a ideia de contentamento é muito ruim, isso significa que você vai se toler a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado, a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada, você destruirá no momento em que você disser eu me contentarei. O contentamento é uma limitação? Este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho. Suficiente não é uma boa ideia. Contentamento não é uma boa ideia. Suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia. Até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado, você não deveria se contentar? Você deve arder? Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por três horas, você sabe que precisa levantar? O corpo sabe. Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal. se eu entrar em um programa 10 horas, 12 horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo a cada duas horas faz uma pausa e volta. Simplesmente porquê. Quão identificado você está com o seu processo fisiológico determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com o seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. Seja lá o que você deseja fazer em sua vida. você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta. Mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olá? Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito, muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo. eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixe afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo e sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas, a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é o limite claro de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente também, em grande parte, têm um limite. aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco, mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. agora eu não digo que este é o meu ar, este é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente. O quanto de vida você capturou irá determinar isso. você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então é significativo. Se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. Se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam, oh, ele é muito inteligente, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui, também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você. Só então, você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida. É quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos porque você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? Um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, ele foi ao médico, o médico disse, isso foi nos Estados Unidos, então o médico disse, vai lhe custar 36 mil dólares. Então, ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro. Então, o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os campos do amor para serem gravidadas, pensando que produziriam uma superhumanidade. Eles investiram 100 milhões de dólares, agora essas coisas estão sendo impulsionadas por forças comerciais, mexendo com a substância fundamental da vida, dessa forma, nós pagaremos um preço? Veja, mexer com os fundamentos da vida, se você soubesse tudo sobre isso, talvez fosse ok fazer algumas coisas, mas, neste momento, essas questões estão sendo impulsionadas por forças comerciais. Eles investiram 100 milhões de dólares, estão com pressa para trazer isso ao mercado o mais rápido possível, porque as coisas estão pesando para eles. Essa não é a maneira de fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, se é que devemos fazer, devemos fazer de tal forma que não haja pressão para colocá-la em uso sem realmente termos 100% de certeza do que estamos fazendo com isso. Agora, o que estamos pressupondo em tudo isso é que estamos pensando que se você tiver uma boa genética, você se tornará um ser humano fantástico. Isso significa que você é um maldito racista? É melhor entender isso? Adolf Hitler criou naqueles dias o que era chamado de Campos do Amor porque ele acreditava que seus soldados alemães, que supostamente eram arianos ou o que quer que fosse, eram as pessoas mais bem criadas. Então, eles encontraram por toda a Europa, eles pegaram todas as mulheres jovens, levaram-nas para os Campos do Amor para serem engravidadas pelos soldados alemães às centenas, pensando que produziriam uma superhumanidade. Não, você pode ter. Seja lá o que for, seu pai pode ser forte como um touro e você achar que é uma ótima genética. Isso não significa que você produzirá um grande ser humano. Não. A vida não funciona assim? você está desconsiderando todo o resto? Quando sua mãe te carregou no ventre com o máximo de amor e... o que isso fez à criança, você está esquecendo? Você acha que é apenas a genética estúpida que está fazendo tudo? Basta olhar na mesma família, nascidos dos mesmos pais, os filhos são do mesmo jeito, com a mesma genética? besteira. Um está lá, o outro está aqui. Não é mesmo? Então, estamos desconsiderando o impacto da consciência, o impacto das emoções humanas, do pensamento humano, das atmosferas que criamos. Então, nada disso é relevante apenas manipular a genética. Houve uma grande controvérsia na Índia sobre plantas geneticamente modificadas. Veio o algodão, o GM, depois veio a berinjela GM. Eu estava tentando entender o que era isso. Então, em uma das principais empresas que está fazendo isso, eu encontrei esse cara e perguntei a ele, o que é isso? O que é que você está manipulando? Tudo o que eles estão fazendo é, com os vegetais, principalmente o problema é, quando você cultiva culturas de vegetais de ciclo curto, três a seis meses, seja qual for o tempo da vida daquela planta, para obter o rendimento máximo. Um dos maiores impedimentos são os insetos e outras coisas, que eles precisam comer algo, eles vêm pela planta, eles geralmente não vêm pelo vegetal, eles gostam da folha. Esta é uma boa parceria entre nós e eles, eles comem a folha, nós comemos o vegetal. mas se eles comerem folha demais, então não haverá muito vegetal? Esse é o nosso problema. Então, temos tentado fazer uma guerra química contra eles, pulverizamos o lugar inteiro. A coisa mais irresponsável que fizemos no planeta é que nossos aviões têm pulverizado inseticida, matando simplesmente tudo. então para evitar isso, porque vimos que isso é ruim, agora pensamos, seja lá o... A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la, não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.